Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. É um prazer estar aqui hoje, eu fiquei encarregado hoje de a gente estar estudando a lição, de a gente estar junto aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou o Thiago, sou um dos professores da classe de jovens e a gente está aqui nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento. É um tempo que a gente está aproveitando para estar usando tecnologia, usar tudo aqui da igreja, para estar junto, estudando a Palavra de Deus, para estar junto, compartilhando o que Deus tem separado para cada um de nós. Então, hoje é a nossa terceira lição, a gente vai continuar na lição 8 hoje, que o Guto começou semana passada. Então, se você não viu a lição de semana passada, ou até se você não viu a lição que a Priscila deu, dois domingos atrás, eu te convido a parar e ir lá e ver essas duas lições, porque a gente está trabalhando sobre o livro de Corinthians. Então, a gente já vem há um ano trabalhando, desde o ano passado, trabalhando com a nossa revista, e a gente estudou a primeira Coríntios toda, então a Priscila finalizou o livro de Coríntios na semana retrasada, numa aula online muito legal, então vale a pena vocês assistirem. E o Guto, semana passada, entrou em segunda Coríntios ainda, só que ele não entrou na lição propriamente dita. Ele fez um apanhado geral muito bom também, da parte histórica, contextualizou o que estava acontecendo ali, falou um pouquinho sobre Paulo. Então, eu te convido, se você não viu essas duas lições, se você não viu esses dois vídeos, volta lá antes de a gente continuar aqui, porque vai ser muito bom. Vai ser muito bom você parar esse tempo e ver também, estudar o que a gente tem visto. E hoje a gente vai entrar na carta de segunda Coríntios, a gente vai estudar um pouquinho do que Paulo falou aos Coríntios ali, quando ele escreveu essa segunda carta. Mas antes da gente começar, eu queria orar com você, eu queria que a gente parasse um pouquinho que a gente está fazendo aí, se a gente está vendo outras coisas, gostaria de você parasse esse tempo para a gente orar, pedir para Deus usar esse tempo que a gente está aqui, para que a gente possa crescer, sair um pouquinho diferente do que a gente começou esse vídeo. Então, eu te convido a orar comigo agora. Senhor, obrigado por esse dia, Pai, obrigado por esse tempo que nós separamos para estar aqui. Deus, ouvindo a Tua Palavra, Deus, estudando, Pai, aquilo que o Senhor tem para falar para cada um de nós. Conduza, Pai, esse tempo aqui agora. Esteja, Deus, primeiramente falando no meu coração. Deus, que tudo que eu possa falar aqui, Deus, possa vir diretamente de Ti. Espeça que cada jovem, Pai, cada pessoa que está vendo esse vídeo agora, Deus, esteja também falando no coração deles. Que essa lição, Deus, possa nos fazer, Pai, entender mais a Tua Palavra e ter aquilo que o Senhor quer, Pai, para cada um de nós. Principalmente, Pai, nesse tempo, Deus, de isolamento, esse tempo de quarentena que estamos vivendo, esse tempo de incertezas. Nós possamos, Pai, usar, Pai, aprender com Paulo, Pai, Deus, nós possamos trazer, Pai, o consolo àquelas pessoas que precisam, que nós possamos, Pai, ser, Pai, canal de bênção para aquelas pessoas que estão precisando, Pai, ouvir a Tua Palavra. Fica, Pai, com a nossa igreja. Obrigado, Pai, porque nós temos, Pai, esse espaço para estar juntos, Pai, conversando, Pai. Fica, Pai, com aquelas pessoas que estão trabalhando também, Pai, com aquelas pessoas que estão na linha de frente, Pai, que não podem parar, Pai, mas que o Senhor possa estar protegendo. Protege os nossos familiares, nossos amigos também, Pai, a gente quer que eles estejam. É isso, Pai, que eu te oro. Filho amado de Jesus. Amém. Então, galera, a gente vai compartilhar a tela com vocês aqui. A gente vai trabalhar. Vocês devem lembrar que a gente está falando sobre a carta de Coríntios. Eu vou colocar meu óculos aqui, que eu estava sem óculos só porque o reflexo ficou muito grande, mas agora está pequenininho na tela aqui. Eu acho que vai facilitar bastante. E eu consigo enxergar também. Então, a gente vai falar sobre a carta de Coríntios. A gente está na nossa segunda revista. Na primeira, a Coríntios foi de primeiro até o capítulo 12. A gente deu uma pausa, estudou outros assuntos. E aí voltamos há um tempinho atrás ainda, desse ano, falando sobre do capítulo 13 até o 16, que a Priscila acabou há duas lições atrás. E aí a gente começa hoje no capítulo 1, da segunda carta aos Coríntios. O autor da nossa revista intitula essa lição hoje falando sobre consolo e reparação. Então, eu achei bem propícia essa nossa lição hoje falando sobre consolo, que é um tempo que a gente está vivendo aí, que a gente está vivendo nesse tempo de quarentena. Então, o que a gente pode trazer para as pessoas? O que a gente pode falar para as pessoas? O que a gente vê lá na palavra de Deus? O que a gente pode trazer consolo para as pessoas em um momento tão difícil como esse? A gente vai usar como texto básico o primeiro capítulo todo e o segundo capítulo até o versículo 13. Eu não vou ler esses capítulos aqui, então eu te convido a pegar a sua Bíblia aí. Pode dar uma pausa no vídeo e aí você lê esses versículos. E vão ser os versículos básicos que a gente vai utilizar para a gente conversar agora aqui. Então, pode pausar aí, que aí você lê e depois a gente já volta direto com o que a gente está vivendo conversar hoje. Visto que você já leu, espero que eu tenha lido, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a carta aos corintios. E aí, nesses dois primeiros versículos que a gente tem no 1 e no 2, principalmente no versículo 1, a gente vê que Paulo se apresenta. Paulo está aí, ele se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus. Daí, de todas as cartas que Paulo escreveu, das 13 cartas que Paulo escreveu, 11 cartas, ele começa com essa frase aí. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. São mais 11, porque eu dei uma conferida, eu fui lá em carta a carta e vi. Então, ele começa falando se é apóstolo de Cristo Jesus. Paulo não foi um dos discípulos, não foi um dos 12, como a gente viu aí, e a gente conhece a história. Mas ele, como a gente viu também lá, quando a gente estava estudando 1 Coríntios 15, que a gente falou sobre a ressurreição. Não sei se vocês lembram, a gente investiu uns três domingos falando sobre esse tema, que foi muito legal. Abre um parênteses aqui também para você que está só vendo esse vídeo aqui. Quando a gente voltar, que eu espero que seja muito em breve, a gente se reúne todo domingo às 9 horas. Então, lá na sala 502. Então, se você pudesse, se você não conhece, não foi lá ainda, ou se você foi e não está indo mais, te convido a fazer parte presenciando a nossa IBD também. Ali é um tempo que a gente tem muito bom para a gente poder conversar. Então, a gente viu nesse tempo, voltando, a gente viu nesse tempo, a gente vai falando para a carta de... Quando eu dê essa lição, 1 Coríntios 15, a gente viu Paulo ali, ele se apresenta, ele usa essa frase aí, porque a gente viu que algumas pessoas estavam questionando, duvidando de que Paulo realmente tinha se chamado, que ele tinha sido realmente chamado por Deus para fazer isso ali, para falar de Deus. Então, ele se apresentava como apóstolo de Cristo, e ele, a gente viu também nesse dia que a gente foi lá em Atos, voltou um pouquinho em Atos, ele narrou, a gente sabe como é que foi esse encontro dele. Então, ele sempre se apresentava e ele falava disso. Então, ele se apresentava nas cartas como apóstolo de Cristo e Jesus. Desde o momento que ele conheceu, desde o momento que ele foi chamado, que ele teve um encontro com Cristo, ele, então, se apresenta, ele fala para as pessoas, ele fala, Paulo apóstolo de Cristo e Jesus. E aí, o segundo ponto que ele coloca no versículo 2, ele dá a saudação à igreja. Ele está escrevendo para a igreja de Deus que está em Coríntios. Um ponto muito importante que a gente viu, muito grande que a gente viu nas nossas lições, foi que Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo está escrevendo, por mais que a igreja de Coríntios tivesse várias pessoas, tivesse várias, como eu vou falar, várias culturas, vários níveis de classe ali, ele estava escrevendo para irmãos. Paulo estava escrevendo para irmãos, para a igreja de Deus. Então, as cartas de Paulo, as cartas de Coríntios são muito boas para a gente também. Tudo que ele fala ali, as demonstrações, as puxões de orelha que ele dá no pessoal, a gente viu que serve para a gente também. Então, Paulo está escrevendo para a igreja, então, ele está falando para a gente hoje também. Então, tudo que Paulo tem falado, tudo que Paulo tem realmente escrito, serve para a gente. a gente tem visto que tem sido de grande valia, tem sido de grande utilidade para a gente. Então, depois que Paulo se apresenta, depois que Paulo dá sua saudação à igreja, ele entra, vamos falar assim, ele entra no que ele realmente quer trazer nessa primeira parte da carta dele, que é o Ministério de Consolo. Paulo vai falar agora um pouco aqui sobre essa parte de consolo, o que ele está querendo trazer para a igreja. E aí, a nossa lição traz uma parte muito interessante, eu peço atenção para vocês para ler uma coisa que o autor da nossa revista colocou. Ele fala assim, o primeiro ponto que ele traz é a pessoa que consola. Aí, do versículo 3 e 4, aí o autor da nossa lição colocou o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Depois da saudação, Paulo começa o corpo da epístola com a declaração de que Deus é bendito, merecedor de todo o elogio. As ações de graça são lhe dirigidas porque ele é. E agora, faz atenção mesmo no que o autor coloca aqui. As ações de graça são lhe dirigidas pelo que ele é. Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Pai misericordioso e ele é Deus de toda a consolação. Em suma, resumindo, Deus é a origem de toda misericórdia e consola em todos os momentos de tribulação. Então, o nosso consolo, a gente recebe esse consolo vindo de Deus, somente vindo de Deus. E aí, como Paulo sempre trata, ele sempre traz Jesus Cristo, ele sempre fala muito sobre isso, de que a gente vai lá dar essa ressurreição, ele falando de Jesus, essa parte toda. Então, ele mostra e pontua para as pessoas falando ali o porquê desse consolo. Por que Deus nos consola? Primeiramente, porque ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Pai de misericórdia, e ele é o Deus de toda a consolação. Então, qualquer problema que a gente esteja passando, qualquer dificuldade que a gente esteja passando, é Deus que nos consola. Ele é o nosso Consolador, através do Espírito Santo, Deus é o nosso Consolador. E aí, o propósito dessa consolação, nos versículos 4 e 7, eu peço permissão para vocês, para ler aqui também, eu vou lá na Bíblia, a gente vai ler 1 Coríntios 1, desculpa, 2 Coríntios 1, capítulo 4, versículo 4, ele fala assim, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, o propósito dessa consolação, o propósito de sermos consolados, a gente viu que é um dos pontos que Paulo fala desde o começo, que a gente percebeu desde o começo, se a gente for olhar lá, falando dos dons espirituais, os dons espirituais têm que ser usados para a edificação da igreja, a edificação do corpo. Se eu fizer os dons espirituais só para mim, eu não vou estar edificando a igreja, não vou estar edificando o corpo. Então, Paulo fala desde o começo que eu tenho que usar o dom para edificar. O ponto principal de eu usar o meu dom é edificar a igreja, edificar o corpo. E aqui a consolação também. É para eu poder passar, porque eu passei por uma tribulação, ser confortado, ser consolado e poder consolar outros também. Então, nesse momento que a gente está passando de tribulação, esses momentos que a gente está realmente passando, Deus tem nos consolado e nós temos que consolar outras pessoas. A gente tem esse dever de dar palavras de alento a outras pessoas, a gente tem esse dever de estar junto com outras pessoas. e a nossa igreja tem uma campanha, a campanha de ligar pelo menos por semana para cinco pessoas ou mandar mensagem e perguntar como é que as pessoas estão. E você pode estar passando muito bem por esse momento, mas algum amigo seu pode estar com algum problema, alguma dificuldade, essas incertezas que a gente tem passado em relação ao trabalho, à saúde. Então, vamos exercer, vamos realmente entrar nessa campanha aí. Não custa nada a gente ligar para cinco pessoas, mas uma pessoa por dia, e aí você manda um WhatsApp, como é que você está, e aí a gente não pode se encontrar presencialmente, mas é um tempo que a gente pode cuidar do outro e cuidar do outro nisso também. Cuidar do outro perguntando e cuidando. Lembrando que nós somos consolados para poder consolar os outros, que Deus está nos dando esse conforto nesse tempo, para a gente poder também ser usado para poder fazer isso com outras pessoas. Dando sequência aqui nos nossos versículos, já no versículo 8, 9 e 10, Paulo fala um pouquinho sobre o poder desse consolo. Ele narra aqui, ele traz um pouquinho dos sofrimentos, ele narra muito por alto, não traz detalhes nesses versículos, os sofrimentos que ele teve na Ásia. Se a gente for pegar lá no finalzinho do versículo 8, ele fala assim, os quais foram muito, além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Então, assim, era um sofrimento muito grande que ele sofreu, que ele passou, os irmãos de Coríntios até poderiam saber que sofrimentos eram esses, ele não traz detalhes aqui. Mas aí, ao ponto que ele fala isso também, ele, logo no versículo 9 e 10, ele coloca essa confiança nele, ele coloca essa confiança em Deus. Ele passou por problemas, passou por dificuldades, mas ele tinha a certeza e tinha a confiança de estar sendo, ter sido e estar sendo, e que ele ainda seria consolado por Deus. Se a gente for olhar lá no versículo 10, eu vou ler aqui. Então, ele nos livrou no passado, falando de Deus, vou voltar no versículo 9 aqui, deixa eu ler o 9 um pouquinho. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, ele está falando aqui, é que não, esse consolo que ele estava sentindo, que ele estava tendo, não vinha dele. de qualquer forma, de qualquer forma, de qualquer forma, ele está falando, eu fui consolado por minhas próprias forças, eu resisti, eu consegui por mim. Não, ele falou aqui, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. E aí ele coloca no versículo 10, ele nos livrou no passado, continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Ele está falando, o que me livrou no passado foi Deus, o que me livra hoje no presente, é o Deus que eu sirvo, e ele vai continuar me livrando. E aí a gente pode pensar, ele fala isso, ele traz isso, mas ele não passou por dificuldade, não passou por nenhuma tribulação, não. Ele, se a gente for voltar lá no versículo, está falando que ele sofreu tanto, que ele achou que ia morrer, que ia ser o fim. Atirando completamente aquela coisa que a gente ouve muito hoje em dia aí, venha para a igreja e pare de sofrer, venha para a igreja e vai ficar tudo bem. A gente pode passar por dificuldades, a gente passa por dificuldades, estamos sujeitos a muitas coisas por estarmos no mundo, mas esse conforto, esse livramento vem de Deus. E Paulo fala, ele sabe aí que quem livrou ele, quem livrou ele no passado, no presente e no futuro, é Deus. Foi Deus. E sempre continua sendo Deus. e a nossa vida é assim também. A gente pode passar por dificuldades, nesse momento que a gente está vivendo, o coronavírus pode chegar até nós. Então, a gente espera que não, então vamos continuar ficando em casa. Quem puder continuar ficando em casa, fique, mas pode chegar até nós. Mas Deus vai cuidar. Deus vai estar trazendo conforto, Deus vai estar cuidando de cada um de nós. e aí um outro ponto que ele coloca é a participação do consolo. No versículo 11, ele traz isso. No versículo 11, ele fala que esse consolo que ele teve de Deus foi graças também aos irmãos estarem orando por ele. ele tinha essa confiança de que os irmãos que estavam em Corinto estavam orando por ele. Então, ele traz também os irmãos para perto dele, falando, olha só, vocês estão junto comigo, graças à oração de vocês, graças a essa participação de vocês, orando pela minha vida, eu tenho sido consolado por Deus também. E aí é o nosso papel. O nosso papel hoje é a participação do consolo também das outras pessoas. É orar. É orar por aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, é estar intercedendo junto a Deus por essas pessoas. E aí é isso que Deus quer de cada um de nós. E aí a gente vai estar edificando a nossa igreja, edificando os nossos irmãos. Porque por mais dificuldade que a gente possa passar, você pode estar passando por alguma dificuldade aí, mas se um irmão está orando por você, ele está com você, ligou para você, você se sente melhor. Então, a gente tem os dois lados. Eu posso estar passando por dificuldade de algum irmão me ligar, falar comigo, ou eu posso ser esse irmão que ligou também. Então, vamos procurar estar junto dos nossos irmãos. E aí, a lição continua falando, ele traz algum, fala um pouquinho sobre como sentir esse conforto, como sentir esse consolo, e de onde vem esse consolo. Lá em Hebreus 2, 17 e 18, fala que esse conforto, esse consolo, vem de Deus. E falando sobre Jesus um pouquinho, fala, por essa razão, é necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar um sacerdote misericordioso e fiel. com relação a Deus e fazer apropriação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, Jesus é capaz de nos socorrer. Qualquer, ele se fez homem, ele veio à terra, passou, foi tentado, viveu como nós vivemos aqui, mas ele conhece. Se Deus tivesse ficado só lá no alto, muitas pessoas poderiam hoje questionar, poderiam falar, não, o seu Deus está lá no alto, ele não conhece o que eu estou passando. Mas, quando Deus mandou Jesus, foi para a gente saber que Jesus passou por tudo que a gente passa. ele foi tentado como nós somos tentados, mas ele resistiu. Ele juntou ali com Deus e aí, realmente, teve força para poder resistir. Então, ele tem o poder para poder nos consolar, para poder, a gente deve sempre pedir socorro, a Senhor me ajuda, estou passando por essa dificuldade, e aí, Deus vai usar os meios, através de um irmão, através da leitura da palavra de Deus, através da oração, Deus vai usar os meios para a gente poder ter esse consolo, esse conforto em qualquer momento de tribulação que a gente esteja passando. Lá no prosseguimento, então, no capítulo 1, passar para o slide, Paulo vai agora explicar para os corintios, porque, pelo que a gente lenda aqui, a gente vê, que ele iria visitá-los, que ele tinha marcado uma visita aos corintios, mas ele teve uma mudança de planos nesse meio do caminho aí por alguns motivos. E aí, a gente consegue ver, nisso que ele está tratando, falando com os irmãos da igreja de corintios ali, o ponto que a lição traz é um retrato do ministro, que é aí o retrato de Paulo no cuidado que ele tem com cada irmão ali. E aí a lição traz alguns pontos que eu vou colocar aqui, e vou passar muito rapidamente por eles, de um retrato do ministro, do retrato que Paulo estava ali, do cuidado que ele tinha com cada um deles ali. No versículo 12, 14, se vocês pararem para dar uma lida aí, ele vai falar sobre a consciência dele, que ele está mudando esses planos não porque ele quer apenas, mas porque ele tem consciência de que é o certo ele fazer naquele momento. E aí ele vai trazendo tudo isso, essa mudança de planos, essa mudança que ele estava fazendo ali por orientação de Deus. E aí a gente vê que ele é super leal naquilo que ele está realmente trazendo ali no trato dele com os coríntios, ele é uma pessoa confiável, transmite essa confiabilidade, é autêntico, é sensível, mas eu queria parar um pouquinho para falar do último ponto que a lição traz aqui, que é o amor. Eu vou ler lá em 2 Coríntios 2, 4, na universidade, no capítulo 2, ele fala assim, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecer mas para que soubessem como é profundo meu amor por vocês. Paulo está tratando ali, ele está trazendo todas essas coisas para os coríntios, está falando até das angústias que ele teve e aí o que ele transmite, o que ele passa ali é não a questão de fazer o povo de Coríntios sofrer, os irmãos de Coríntios sofrerem. Ele está fazendo isso em amor e principalmente a minha opinião que eu faço, que eu vejo aqui é que ele queria transmitir o amor de Deus para aquelas pessoas através dele. Então assim, tudo que Paulo está realmente escrevendo, tudo que Paulo falou e essas características que a gente viu dele aqui como o ministro de Deus é para transmitir esse amor e principalmente falar que as aflições dele, que tudo que ele está passando ali é transmitido aos coríntios em amor, é transmitido aos coríntios transmitir esse grande amor que Deus tem para cada um de nós. E agora então, Paulo entra no último ponto que a gente vai falar aqui que é a partir do versículo 5 que é o ministério da restauração. Aqui nesse ponto, Paulo vem falando e aí o Apontalição coloca a respeito daquele incidente que aconteceu daquele ponto que aconteceu quando a gente estudou a primeira carta de Coríntios lá no capítulo 5 de Coríntios 1 daquele irmão que pecou e aí ele vem trazendo isso que aquele irmão foi punido e aí ele vem falando um pouquinho sobre o que aconteceu que a igreja realmente interferiu ali e a igreja teve uma ação ele falou para a igreja tomar uma atitude em relação àquele irmão mas aí ele coloca agora que a igreja também é responsável por restaurar a igreja é responsável por restaurar aquele irmão que caiu em pecado aquele irmão que errou se houve um arrependimento sincero e aí ele coloca isso se houve esse arrependimento sincero a igreja então tem que restaurar e trazer para a comunhão esse irmão novamente e aí ele começa a falar um pouquinho ele começa a trazer nesses versículos agora do 5 até o 11 e ele pontua algumas coisas o primeiro ponto que ele coloca é assim para tirar ressentimento tirar qualquer rancor então assim a restauração ela é capaz ela tem que ser capaz disso de tratar rancor tratar ressentimentos porque aquele irmão no caso que ele está falando aqui ele não ofendeu somente não sofreu somente Paulo ou alguma pessoa ele ofendeu a igreja então assim o que foi tratado ali sendo tratado ele está falando assim a igreja tem que restaurar ele para tratar a igreja como um todo e também para demonstrar misericórdia no versículo 6 eu vou dar uma olhadinha rapidinho para a gente ele fala assim fala sobre a punição que ele foi imposta pela maioria é suficiente aquele irmão aquela pessoa já foi punida suficientemente não cabe a gente como os irmãos de Corinto como a igreja ficar falando ficar trazendo essa memória ficar ali então assim demonstrar misericórdia para a vida daquele irmão então ele está chamando a igreja a ser uma igreja misericordiosa também e com isso no versículo 7 ele coloca que vai restaurar a alegria daquele irmão a igreja demonstrando isso a misericórdia sobre a vida dele vai restaurar a alegria e vai reafirmar também o amor vai afirmar o amor no versículo 8 e 9 ele coloca assim é 2 5 8 e 9 fala assim portanto eu lhes recomendo que afirmem o amor que tem por ele eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados isto é se seriam obedientes em tudo então ele coloca aqui vamos reafirmar o amor pelo irmão a gente erra todos nós somos suscetíveis ao erro mas houve arrependimento sincero vamos demonstrar misericórdia vamos restaurar esse irmão no versículo 10 ele fala vamos trazer esse irmão de novo para a comunhão aqui vamos estar juntos vamos estar crescendo e aí ele vem trazendo isso e o último ponto que ele coloca no versículo 11 e o autor coloca um pouquinho assim frustrar satanás a igreja não pode ser omissa ao pecado não pode ser omissa ao erro então tem que corrigir quando é para corrigir mas assim quando tem um arrependimento sincero quando tem isso a igreja também tem o dever de restaurar e aí quando eu falo igreja eu falo cada um de nós e aí a gente tem que se incluir e olhar para dentro da gente por mais difícil que possa ser e aí a gente sempre conversa muito que o dedinho o acusador a gente está ali para para acusar é muito fácil para falar do irmão é muito fácil mas assim a gente tem que pedir orientação sabedoria de Deus para restaurar para estar ali junto com o irmão para caminhar mais um pouco e aí às vezes o lado humano a gente fala a gente pode pensar que é um pouco difícil mas assim só de misericórdia de Deus para a gente saber poder caminhar mais um pouco só para a gente só na misericórdia de Deus a gente vai poder olhar para o irmão que errou com esse olhar misericordioso de ter essa compaixão ter esse amor de estender a mão para ajudar não estender a mão para afundar mais porque muitas vezes a nossa a nossa não é a nossa intenção mas o lado humano fala isso né através da fofoquinha através do disse-me-disse então a gente muitas vezes não ajuda a gente só atrapalha e aí Paulo traz isso Paulo traz isso para a gente poder usar né esse ministério da restauração para ajudar as pessoas ele está trazendo isso tem falado falou isso também aos corintios ali né e como a gente falou serve para a gente ele está falando para a igreja ele está falando para irmãos está falando para a gente hoje se eu cair amanhã né a igreja corrige né e se houver um arrependimento sincero da parte de quem caiu da minha parte e da parte de quem caiu a igreja tem que estar pronta para levantar para restaurar é isso que Paulo traz nesse nesse tópico agora aqui para a gente estar sempre pronto para a gente estar pronto para dar a mão para o irmão para a gente poder ajudar o irmão a se restaurar então concluindo a gente pode ver e falar que Paulo é um bom exemplo de ministro né quando ele tinha que agir com severidade ele agia quando ele tinha que puxar a orelha dos irmãos de Corinto ele puxava mas quando ele precisava também agir com afeto com amor ele também sabia fazer né e aí o modo que ele se referia às igrejas e tratar delas revela o amor o zelo e a responsabilidade com que ele realizava o ministério e o cuidado do povo de Deus Paulo é um exemplo que a gente tem um exemplo que nós temos que seguir é fácil não não é fácil mas o que a gente pode trazer e tirar da nossa lição hoje é isso é a gente é usar o consolo que Deus tem pra gente né tem com a gente pra gente poder consolar os outros e ser bênção também ser canal de bênção pra poder ajudar outras pessoas pra gente poder ser bênção e poder ajudar na restauração e aí eu volto falar no consolo em tudo e a gente sempre falou nessa parte de Coríntios que eu acho muito interessante é pra edificação da igreja tudo que a gente tem visto tem ouvido nesse tempo é pra edificação da igreja edificação do corpo então a gente tem que realmente buscar isso de Deus procurar o nosso melhor mas o nosso melhor é em Deus não querer que eu me valorie não querer essas coisas mas eu buscar o melhor de Deus pra minha vida então é isso que a gente queria falar hoje pra vocês queria trazer nessa lição semana que vem a gente vai estar entrando na lição missão 9 muito provavelmente vai ser online também então aguarda aí na próxima sexta a gente vai estar lançando mais um vídeo aqui pra vocês poderem acompanhar só antes de a gente encerrar só lembrando os desafios que o Guto fez semana passada então fez dois desafios pra gente então eu reitero esses desafios dele o primeiro foi a gente ler a Bíblia cronologicamente é uma campanha que a igreja toda tá então se você não começou a gente começou dia 1º de abril não dá tempo de você correr atrás ainda e tirar esse atraso desses dias então no nosso no no aplicativo da igreja você pode conseguir cronologizar o plano e aí se você não instala o aplicativo que é bem legal então vai lá na loja do seu celular e baixe o aplicativo que você consegue vir por lá ou pode pedir pra gente também manda uma mensagem aí que a gente pode enviar pra vocês esse é o primeiro desafio então eu espero que todos vocês estejam engajados aí lendo a Bíblia todos os dias e outro desafio é a gente ler o livro a segunda carta aos corintios Angu também falou aí então espero que vocês já tenham lido se quem não leu procura aí lê próxima semana aí também a gente conseguir ter essa visão geral de tudo que a gente tem falado aqui ok pessoal então um grande abraço pra vocês fiquem com Deus precisando de alguma coisa manda mensagem a gente tá aqui o que vocês precisaram ok fiquem com Deus e até a próxima